Eu tava segurando um cigarro e fumando. Ele tá com essa mania agora. Discuta não, discuta não. Discuta não que você tava, tá com essa mania. Solta o diamante. Solta. Volta. Ele tá com essa mania agora de fumar. Desça, 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 desça. Desça. Aff, f... Eu tava fazendo aquilo ali, assim, ó. Aquilo ali que foi pegado. Tentando voltar no foco. Tá, e aí eu falo aqui agora. É, tem gente que faz careta e não fica feio, né? Deve ser legal ser assim, não? Ah, é legal, é legal. Né? É a parte boa, né? Você acha que o povo fica olhando pra você e desejando ou não? Sempre foi assim? Algumas pessoas desejam, outras invejam, né? Você acha que tem isso também? Tem. Mas entre os homens, assim, tem uns que invejam. Oi. Mas... Você leva não de mulheres na festa? Eu sou um cara tímido. Eu não chego muito, não. Eu não acho que vocês estão tímidos, não. Eu chego quando eu tenho mais certeza, quando eu tenho a troca de olhar, assim. Meninas, vem cá. Se vocês não conhecessem o Will e ele chegasse na festa, e vocês tivessem na mesma festa... Ah, vixi. Já respondeu, pode ir. Vamos, vamos, pasa. Vamos lá. Não tomarei. Bora, lipada. Tem que treinar agora, porque senão eu volto o buchinho. Eu não sabe não. Essa coisa aqui é o pino pro lado. Você nunca treinou? Não. Olha lá o corpo dela. É malça. Baixa, baixa. Bora. Não, vai. Até lá embaixo. Não, é um saco treinar, mas vale tanta pena. Não bate joelho. Você tem que sopar o joelho no chão assim, é? Não, não bate joelho, menina. Não, se bater vai estourar o joelho. Não, mas eu vou pinar pro lado. Eu não sei se tá. Vai, filha. E pina a buchinha no peito. Você consegue. É a primeira vez treinando mesmo, é? Cadê o seu ali? Como é que ficou? Ficou bonito? Vou botar o biquíni. Deixa eu olhar. Mas dá baixa de pendola ali. Como é que eu vou botar o biquíni? Só soltar no chão, Luiz. Não, 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 não. Vá. Vira de ladinho. Ficou bonito, hein? Cadê? Você se realizou? Não incomodava muito, era? Me incomodava. Eu nunca usei biquíni. Vocês já perceberam, não? Nunca usou, foi? Nunca. Uma vez, eu fui pro futebol de sabão. Quase infartei, não foi? Pra colocar um biquíni, não usava. Mas ficou bonito, viu? E a recuperação foi boa ou você acha? Um inferno. É ruim, né? Um inferno. Você coloca aquela bolsinha que saia líquido? O meu era um negócio que tinha que ficar um candudo dentro do corpo, tirando. Ah. Horrível. Um inferno. Sabe treinar mesmo direito? Não sei treinar, não. Quer que eu lhe ajude? Quero. Querida, é que você não treina. Eu treino também. O que, garfo? Eu faço garfo e vou inspecionar. Sim, levantando a colher junto com o talher, junto com o copo e o prato ao mesmo tempo. Você não treina. Eu nunca vi você treinando, não. Então ensine pra moça. Vai, me ensina aqui agora. Pega isso aí. Puxa ele no dono. Aí faz assim. Eu tô treinando perna, não é braço nenhum. Bora. Peito. Isso. Bora o quê? É bicho, é bisqueiro que tá ensinando. Ah, ela nunca vai ter. Você tem que ensinar ela a agachar. Onde? Ela tá fazendo perna. Ensina ela a agachar. Três. Nove. Nove. Dez. Do três pôr pro dez? Acabou. Só dez? Não, né? É agachamento agora. É agachamento. É agachamento. É, que respeita o professor. Ô, parece que tá um bumbumzão lá. Gente, o que é isso? É um papel no vento, é? Três anos de academia, meu amor. É? Fica mais uns quinze. Uma hora rola. Tá suadinho, chapéu. Tem que suar um pouco, né? Gente. Tá fazendo segurança dele na esteira? Não. Sim. Tem que suar um pouco, eu vou botar minha vida aqui. Enquanto uns treina, Júlia. Batendo pratão, né, brother? E aí, na sua cabeça, você tá realmente mal inclusivo, né? Sabe o que eu acho massa? É que, tipo assim, eu passo por você, tipo assim, não tô num negócio de gravação. Eu tô num hotel. Eu tô no resort. De boa, eu levo minha bolsa de palha. Boto no chão. Boto em todo canto. Pego uma piscininha. Piscininha já já, com crochê e biquininho. Você não se esqueça mesmo, né? Não se esqueça não, pra cima. Como aí? Sobremesa depois, bati. Brigadeiro e pudim. Ei, cara, esse... Oh, shit! Olha como ele tá. Tá vendo como ele tá, velho? Corredor ele, viu? Mas é porque ele é um excelente profissional. Vamos, viu? Amente isso aí, bora. Não, não precisa, coisa de segurança. Vamos, não, tá precisando. Bora. Vamos trabalhar. Larga isso aí. Olha. Oxe, que job é isso, hein? Com suplemento de trabalho. Essa irmã gêmea, um aveu com bunda, tá vendo? Sei mais, vai chegar dela agora. Bolo das caroara. Ei, de verdade. Se tivesse só você aí, irmã, eu tinha julgado que era um sapo que tinha cair de cima desse cajueiro. E tava tentando sair. Vai, irmão. Vai dar certo, vai dar certo. Gente, e Cicinha, Raul, Raul e Kuduro realmente ficaram uma dupla, foi? As irmãs. É, cada dia que passa, o reinado. Quem era a rainha, né, irmã? Não, mas quem é a rainha. Rainha de verdade e aves, faço pras outras. Que espaço aqui, tu nunca teve espaço. Cala a boca, vai acabar a bunda. Olha a sobrancelha da Nike. Morre de recalque, não é pra minha frente a sua, não. Eu quero ver esse peixe, se você ficar lá de fã no biquíni, que eu vou colocar meu biquíni, vai ficar na boca. Hoje eu quero ver, amor. A gente vai colocar nosso biquíni em cima. Vai botar a boca. Vai ficar rachadinha. Agora, cuidar do carro do ovo, viu? Não, não, não. Não, 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 viu? A gente vai ver, não, não. Vai ser uma brinca. Eu queria um desafio com ela, era pra gente correr de salto, já que tudo é a boa, eu gosto de correr. Eita! Bora pra carreira. É o quê? E tem que ser numa ladeira. Pronto. Essa daqui, pode ser. A gente vai sair, nós vamos sair do rancho, achar uma ladeira, e vocês vão fazer todas de salto. Aí eu digo que tu é bom, amigo. Eu subo, cara. Pois é, eu subo. Pois é, eu subo. Eu subo. Eu subo. Aí você vai ficar na baixa. Eu subo, meu amor. Eu subo. Eu subo. Eu subo. Eu subo. Tá se mortando aqui. Aí tu pegou na cara e dá bicho. Eu subo. Eu subo. Espera aí, espera aí. E ela vai subir. E ela vai subir. Respeito, segurança, respeito, segurança. Vou rasgar tudo que eu tenho pra rasgar. Se não houver respeito, eu acho melhor nós ir embora. É isso. Maria? Ei, Bianca. Eu vou ali na outra casa. Minha vai lá. Segurança. Me dá carona. Segurança, bora. Vem. Esse seu novo projeto é seu, mas é meu também. Beijo, Maria. Que susto. Vamos. Sobe aí, Segu. Vamos, segurança. Meu aveixado da cabeça. Vamos lá na outra casa, dá uma olhada. Vamos na outra casa. O nome dela é Bianca Nicole, ela é a voz do WhatsApp. Olha pra frente. Se não vós, vai passar um baçouro aqui. É babá. Vamos devagar. Ó, Aguenda. Vamos devagar que tudo vai dar certo. É. Vamos chegar na casa dos, dos surtados, dos excluídos, dos novan... Bianca, a casa é galinha, amor. Vamos dar a volta no barquinho mágico, no rancho do Maia. Cuidado, querido, que sua vida tá em jogo aqui, viu? Olhe pra frente. Eu posso lhe dar uma tacada e você ficar aí mesmo. Eita. Rasgar o quê? Tu é moleque ou tu é homem? Tu é moleque ou tu é homem? Olha pra frente, Bianca. Eu sou o que você quiser. Segura, Carlinho Maia, que vai dar certo. Tudo no final vai dar certo. Tchau, seus lixos! Seus mortos de fome! Seus de ninguém! A usubadora! Estamos chegando! Estamos juntos por amor! Por amor! Na casa dos morcos! A tua inveja é minha vitória! Eita, é batado, filho! Tá amarrado! É melhor você cantar essa, viu? Se eu não morro, me vira borboleta! Aguenta! Vai nessa! Depois tu me diz! Se não virar borboleta! Virou a tartaruga! Tá amarrado! Já pegou daí, mano! Tataruga! Vá com Deus! Canta o rock nessa! E aí, dona Fanny! Já rolou barraco aqui, viu? Por quê, hein? Foi! Já comeram? Já! E sabe o que eu come de café da manhã? O quê? Arroz com farinha! Foi não! Porque nem pão não tem! Tá difícil entrar na vida de vocês! Você imaginava que eu ia sair de São Paulo pra passar fome aqui? Foi, não foi? Ai, mas tô no rancho, né, amor? É! Mas eu comi pão com farinha! Não tem manteiga! E aí? Não tem manteiga, mano! E aí? Quem tá dando mais problema? Tá maravilhoso! Tá uma vibe, né? Tá uma paz muito boa! Você é muito zen, né? Você dá vibe da maconha, não, né? Não! Não, né? Olha! Não, nada contrai! Tá olhando pra onde, Fanny? Não é? É! É! O Carlinho tá chegando! Carlinhos tem um! Quem por isso que eu tenho três é vençamento de piru! Por isso que eu tenho três é vençamento de piru! Eita, caramba! Ei! Tem boas notícias pra vocês, tá? Hoje eu vou poder passar o dia todo lá com a galera na piscina, curtindo, daqui a pouco tem prova! Aê! Vamos lá! Tá tudo bem, meu irmão, em cima? Quer conversar? Um abraço! Por aqui em cima, cara! A parede aqui, ó! Deixa eu fazer uma... Deixa eu fazer uma... Cara, 5 e meia da manhã, você tava rodando... Mulher! Eu sou... O que foi que aconteceu? Eu não sei! Eu tava fazendo um suporte! Você conseguiu dormir? E você tava um suporte na artista ontem, você começou em paz... Alguma coisa que você queria, né? 5 horas da manhã, rodando pra ir pra cá, não existe! A gente não quer lavar ela, porque ela não quer lavar a boca, a gente queria dormir... Não, porque... Porque se você é... Ah! Parece a prova de resistência, cara! É você de manhã... Oxe! Que loucura é essa? Tá no cio essa mulher! Correr atrás de mim pra lá, pra cá é uma louca! Aham! Por isso você tá aí em cima, é? Aham! Aham! E minha bebezinha? Tô aqui! Ei! Vou botar meu maiozão, pra que eu posso ir na piscina, né? Ok! Ok! É o seguinte, tá todo mundo liberado, tá? Pode ir lá na piscina, daqui a pouco... Daqui a pouco tem prova! Vamos curtir o rancho! Vou ligar o sonzinho aqui, fazer uma vibe na piscina... Daqui a pouco tem uma provinha de tiro... Sabe atirar, João Pedro? Pô! Lá em Goiás lá... Você atira lá em Goiás? Eu acho que é interessante que os dois é um briga, briga do carai... Mas volta e meia, tão sempre juntinho... Vocês são amigos ou inimigos ou o que é? Viramos amigos, né? É, eu tô achando os dois diferentes essa temporada... É, eu tô mais pais, né? E João tá mais zen também, né? Eles tem que procriar, fazer vários filhos bonitos, entendeu? Popularizar essa beleza, porque os dois são muito lindos... Você chupa eles dois, né? Chupa muito! Chupa? Chupa não! Chupa! Pra se rolar... Não! Olha só ele, ela não! Você é mais de boa, né? Pra esse negócio de relacionamento, né? Então... Eu tô solteira há três anos... É muito tempo! Exatamente! Mas ao mesmo tempo tá de boa com isso? Tô mais ou menos de boa, na verdade tô com muita falta! E por que você não se permite aqui também? Nenhum menino se gosta? Tem... Tem algum? Chegou um goiano aqui, pelo amor de Deus! Você nunca me viu, quem foi? Maravilhoso! O Felipe! O Felipe! Lindo! Maravilhoso! Ah, vamos desgrudar isso aí! Três anos sem beijar é foda! Sem transar! Sem transar! Sem transar! Ah, essa aqui tá duas horas! Pelo menos ela é feliz! Essa aqui tá duas horas! Essa é pimbona mesmo, né? Por isso que eu sou assim! Por isso que eu sou assim! Só tem cima de você e a Thaís João! Ah, passa a mão da roda aí direto! Ela passa mesmo, é? Ela cedia mesmo, é? Não! Sobe final da temporada! Ah! Ela mandou barbinha! Mentira! Ah! Aqui embaixo! Não, não, não! Mentira de quem? Ah, como é? Deixa eu entender! Essa geração de vocês... Essa geração de vocês é muito doida! Aí você chega e diz assim... Ah, eu quero uma bebida, não! Eu quero mamar! E vai lá e mama, é? Mama! É assim mesmo, é? Ela quer leitinho! Ela quer leitinho! Gente, é normal isso! Porque na minha... Ah, eu não sei se eu sou muito velho! Eu também acho que... Não é porque... Não! 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 Vem aqui, peraí! Eu vou me mamar e comece a mamar assim! É de verdade, né? Não foi aqui não, pô! Ela subiu no palco pra agarrar o cara da produção! Será? Eu acho um pouco também, sabia? Pessoal, comenta! Eu tô começando a gostar mais dela! Eu não gostava nem a pau! Engolia ela por causa do Lucas! Meu Deus do céu! Será que ele diz também? Ah, eu gosto! Engolia! Entendeu? É por isso que colocou tudo na casa ainda que ela tá falando! É! Pode que falem! João, dá uma olhadinha pro pessoal aqui! É, o João é ótimo também, que é só gravar e pronto! É fácil! É muito bonito! Olha! Ele olha pro lado! É! Devia nem estar falando! Não precisa nem brigar! Olha o olho! Olha pra cá! Olha pra cá! Fecha um pouquinho olhinha! O povo de Goiás é um zão bonito, né? A imagem do... Sabe por que toda vez quando sai um telefone novo da maçãzinha eu compro? Porque olha essa imagem! É muito boa! Entendeu? Pra quem trabalha com internet, sabe? De vez em quando, gente, vocês vão ver uma imagem um pouco mais ruim! É do 15! É! Olha o 16! É imagem de televisão! Olha esse zoom! Meu Deus! Olha os detalhes! Dá pra ver até os foros! Perfeito! Olha a cor do peito! Olha a cor do cabelo de Tássia! Hum... Muito bem! Bota a música em mim! É, ele tá segurando o seu anjo, realmente! Ele tá segurando o seu anjo! Mas sabe o que é isso, cara? É! É, ele tá tirando onda mesmo! Esse é caso! Não orou! Não orou! Não orou! Não orou! Não orou! Não orou! Ele não orou! Não orou! Saiu de pé do céu! Ele quer pesar! Mas ele quer pesar! Pesando! Tá pesando! Tá pesando! Porque na internet ele é bom! Eu quero ver se ele é bom! Eu quero ver tudo aí! Mas a franjinha tá linda! 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 Não dá pra negar que ele é inteligente! Ele sabe o que ele tá fazendo! E vocês tão caindo igual o povo! Tá caindo! Continua! Não fala aqui! Tá linda! Só pega fogo se você dá palco pra palhaça!